Família, a pedido dos seguidores, BR-324, as atualizações de Feira de Santana, Salvador, Salvador, Feira de Santana. A verdade tem que ser dita, tá? Todo mundo sabe que a Via Bahia vai dar linha a pipa até então. É o que se especula, é o que foi informado aí. E assim esperamos, né? Mas também esperamos que troque de fato as figuras. Não adianta tirar a Via Bahia e vir depois aí as mesmas pessoas inseridas em uma administração antiga e mudar só mesmo a farda e as pessoas continuarem com o problema. Mas a verdade tem que ser dita. Os buracos que eu havia filmado ali na saída de Salvador sentido Feira de Santana, barulho danado, taparam. Beleza? E eu vou filmar, vou trazer pra vocês. Taparam de fato alguns buracos. Semana retrasada, aí tava um limpa-limpa naquela vegetação, tirando aqueles matos ali do canteiro central. Realmente melhorou muito. Só que, a partir da PRF de Simões Filho, sentido quem vai pra primeira praça de pedágio, do lado direito tem alguns pequenos buracos profundos. Não é aquelas bacias grandes, não. Buraco pequeno e profundo, que pode sim estar comprometendo a estrutura do veículo, vindo a ocasionar acidentes. E esses buracos estão interligando com o acostamento. Ainda existe. Tá lá. Mas vamos esperar pra que as coisas aconteçam. Beleza? De Feira de Santana pra cá, nas proximidades do viaduto de Santo Amaro, sabe aquele buraco que estragou aí uns 5, 6 carros de uma vez só? Que eu postei também aqui no perfil. Esses buracos foram tapados. Porém, mais à frente, coisa de 5, 6 quilômetros, tem algumas frissuras na rodovia que já estão deterioradas, com isso nascendo novos buracos. Acostamento tá pela misericórdia. Tá? Infelizmente. Ainda tem muito buraco no acostamento. Mas eu tô vendo as coisas acontecerem. Passinho de tartaruga, mas tá acontecendo. Espero muito que dê tempo ela fazer tudo que tem que fazer pra entregar, pra passar logo a chave, né, da rodovia pra que de fato as coisas possam sim estar melhorando. Só que eu não estou afirmando que vai melhorar. Isso é uma perspectiva minha. Quando eu falo que de fato possa sim estar melhorando é o que eu penso. É o que eu acredito. É o que eu acho e espero que aconteça. Beleza? Mas está muito cedo pra gente soltar foguete comemorando. Vamos esperar os próximos capítulos. Porque se tratando de política todo mundo sabe que as coisas mudam e um piscar de olhos. As decisões nem sempre visam o interesse coletivo e popular. Na maioria das vezes é o interesse singular de quem está no comando com poder na ponta da caneta pra tomar decisões. Beleza? Segue aí o status da BR-324 e no próximo vídeo eu vou compartilhar pra vocês aí como está a BR-116 de Cândido Salles até Feira de Santana o trecho que está ainda administrado pela pior concessionária de pedágios via Bahia.